Olá pessoal, saudações de luz aqui é o Áureo. Nesse vídeo eu quero te dizer o que falta dos terapeutas holísticos. Muitas pessoas estão vendo todas essas transformações profissionais, transformações do mercado de trabalho, do emprego e muitos têm esse desejo de se tornarem terapeutas holísticos. O que falta para essas pessoas? Bem, sendo um instrutor de inúmeros profissionais, de inúmeros terapeutas e até pessoas que buscam esses conhecimentos para aplicar em si mesmo, eu fui percebendo alguns padrões, algumas questões em comum. Primeiro, observe outras profissões. Esse é o primeiro ponto, é você entender que terapeuta holístico é uma profissão. Existe um ar de seres iluminados, uma coisa assim meio mística, mas terapia holística é uma profissão. E precisa ser encarada dessa maneira. É algo bem simples, sabe? É um entendimento extremamente objetivo, tanto por parte dos clientes de terapia quanto por parte dos próprios profissionais. Mas, enfim, se você pega um médico, por exemplo, ele decide, não, vou ser médico, vou seguir a carreira de médico. Então, ele traça um planejamento para a vida dele. Ele sabe que naqueles anos ele vai ter que estudar, ele vai se formar em tanto tempo, ele sabe mais ou menos quanto ele deve ganhar, ele sabe que se ele for montar um consultório vai ter alguns custos disso, daquilo, vai ter que contratar pessoas, vai ter que comprar equipamentos, vai ter que encontrar formas de divulgar seu trabalho, de conseguir clientes, sabe? Então, ele passa a se planejar para isso. Quanto ele vai ter que investir nisso? Quanto tempo ele vai conseguir ter um retorno sobre essas coisas? Enfim, o médico. Se você pega um dentista, é o mesmo processo. Um psicólogo, é o mesmo processo. Sabe? É você entender o que você vai ter que fazer, sabe? Para os casos, é claro, de pessoas que atendem por conta própria. Em alguns mercados você pode ser contratado. Mercado de terapias holísticas, isso ainda é algo meio raro. É difícil ter um terapeuta que foi contratado. A maior parte deles trabalha por conta própria. E você precisa também entender que, se você trabalha por conta própria, em qualquer profissão, você é um empreendedor e você tem que aprender a se tornar um empreendedor. Aprender a lidar com isso, com as responsabilidades daquilo que você está fazendo. Então, da mesma maneira que alguns desses profissionais, como eu mencionei, planejam o que eles têm que fazer, se vai ser viável, se não vai ser viável. Alguns podem olhar para isso e falar, olha, esse custo aí não dá para mim, eu vou ter que fazer outra coisa. Eu vou ter que, sei lá, não vou conseguir ficar estudando esses anos todos com alguém me sustentando. Não vai dar para mim. Vou ter que catar outra coisa. Vou falar, pô, não tenho como montar um consultório, não tenho como pagar esse valor. Vou ter que, sei lá, ter um sócio, alguma coisa assim. Vou ter que conseguir um empréstimo. São decisões normais que esses profissionais e muitos outros tomam. E quando eu vejo os terapeutas holísticos, muitas das vezes eles não se planejam para isso. Eles não olham essas questões, que são questões comuns a essas profissões, que são profissões mais liberais, onde você depende, na maior parte das vezes, de você, e não de alguém te empregando, te contratando. Então, muitas das vezes os terapeutas chegam, estão pensando um dia, nossa, nossa, tive uma ideia, vou ser terapeuta. Começo a falar com as pessoas, olha, vou virar terapeuta, vou fazer isso, fiz os cursos. Ó, comecei a atender e começou a entrar, sabe, sem sequer se planejar, sem sequer entender, sem sequer ver o quanto isso é viável, encaixar isso na sua vida. Então, por favor, planeje-se, pare para fazer as contas. Isso é extremamente importante, para que você tenha êxito naquilo que você vai fazer. Para que, acima de tudo, seja algo viável e você consiga ajudar as pessoas. Muitos trabalhos ajudam as pessoas, muitos trabalhos salvam vidas, certo? Então, existe meio que um comportamento de que você é terapeuta, então você não tem que se preocupar com essas coisas, você tem que ajudar a humanidade, você tem que expandir a luz no planeta, você tem que salvar o planeta. Sabe, uma coisa assim que, olha, às vezes a gente tem que ter um pouco mais de humildade, apenas isso. Toda essa visão chega a ser um pouco até mesmo arrogante, sabe, de você achar que você é uma coisa surreal. Sabe, nós lidamos com coisas fantásticas, de fato. Nós fazemos transformações incríveis. Tudo isso é verdade, mas nós não somos o último biscoito do pacote, entende? Existem muitas profissões fazendo coisas fantásticas. Cada pessoa está colocando ali a sua peça do quebra-cabeça. Cada pessoa está contribuindo, de alguma maneira, com o mundo, com a sociedade. Então, um veterinário, ele salva a vida de cães, de gatos, de diferentes animais. Sabe, um médico salva a vida numa cirurgia. Um bombeiro salva a vida de alguém que está ali num prédio pegando fogo. Salva a vida de alguém que está no mar se afogando. Enfim, um dentista vai cuidar de alguém que está com uma dor ali, não consegue dormir, não consegue fazer nada. Um fisioterapeuta vai ajudar, um psicólogo, um coach. Sabe, não é nenhuma exclusividade aquilo que nós fazemos. Cada pessoa contribui com o mundo da sua maneira. Então, essa visão, é preciso ter isso de uma forma mais concreta. Entende? Eu acho que isso é essencial para você se posicionar de uma maneira humilde, de uma maneira coerente, sem uma arrogância de que o terapeuta holístico é um ser superior. Sabe, eu não acredito nisso. Eu acredito num caminho de coerência, de humildade, de simplicidade. Para quê? Às vezes a gente só precisa ter uma visão mais coerente com a realidade. Tá bom? Saber olhar ao seu redor e perceber que existe um mundo além de você. Além daquilo que você está fazendo de bom, muitas outras pessoas também estão fazendo coisas maravilhosas. Basta apenas a gente reparar e reconhecer isso com humildade, com gratidão. Esse é um dos primeiros pontos. Segundo, se você é um terapeuta, se ninguém te contrata, se nenhuma empresa te contrata, se você vai atuar diretamente com seus clientes e tudo mais, você é um empreendedor. A responsabilidade disso está nas suas mãos. Certo? Então, muitas carreiras exigem habilidades de empreendedoras. Certo? Uma diarista que faz faxina, ela é uma empreendedora. Muitas das vezes. Porque se ela atende vários clientes, várias casas, ela tem que ver quanto ela vai cobrar, quantos clientes ela vai ter, quanto isso vai dar no final do mês, quanto ela gasta de transporte, quanto ela gasta de material, sabe? São habilidades empreendedoras. Você vê custos, vê valores, saber lidar com isso, saber lidar com o cliente, saber se comunicar. Se você vende cachorro quente, você também não é um empreendedor, sabe? Porque você está vendo ali o que você precisa, os alimentos que você tem que comprar, quanto isso vai dar, como é que vai ser o preço, se é viável ou não, onde você vai oferecer isso. E terapeuta holístico é exatamente a mesma coisa. É ilógico, é irracional que um terapeuta não queira acerteir a essas questões, que são básicas, triviais. Se você fosse vender batata frita na rua, se você fosse vender bala, você teria que fazer essas contas, você teria que pensar dessa maneira. Não faz sentido que você não pense, porque isso é básico, isso é essencial, certo? Então, no mundo da terapeuta holística, existem duas pernas que precisam caminhar juntas. Uma é a sua formação como terapeuta, as suas habilidades, as suas técnicas, a sua forma de perceber as pessoas, se comunicar com elas, ajudar elas a superar desafios, bloqueios, barreiras. A outra perna é você ser empreendedor, é você conseguir alcançar essa pessoa, você conseguir se posicionar, se mostrar para o mundo, fazer com que elas percebam o seu trabalho, fazer com que elas venham até você. Porque a pessoa, o terapeuta mais fantástico do mundo, sem essa capacidade de estar em contato com as pessoas, de fazer o seu trabalho, ela acaba não ajudando ninguém. E ela precisa. Se ela se dedicou a isso, faz sentido que ela consiga alcançar as pessoas, que ela consiga alcançar o público, que ela consiga fazer a diferença no mundo. Então, são duas pernas que precisam caminhar juntos. A sua perna de ser um terapeuta e essa perna de ser um empreendedor. Esse é o resultado que vai fazer com que você tenha êxito. Todos os terapeutas que já estão aí, que têm um bom resultado, que eu já conheci, que fizeram o seu trabalho, que estão gerando valor, eles compreenderam isso e buscaram isso cada vez mais. E se você quiser ter êxito nessa realidade, ter êxito nessa profissão, você precisa fazer isso. Você precisa se planejar. Você precisa se desenvolver como terapeuta. Você precisa se desenvolver como empreendedor. E na medida em que você olha isso com maturidade, com clareza, você vai ter a condição de tomar as decisões certas. Isso vai te poupar tempo, te poupar dinheiro desperdiçado, te poupar energia. Vai fazer com que as suas ações sejam mais assertivas, que você tenha resultados mais positivos. Ainda compreendendo que muitas coisas vão dar errado. Muitas coisas vão sair fora do seu controle. Muitas das vezes não vai ser aquilo que você pensa. Quando isso acontecer, apenas entenda que está tudo bem. É natural. Faz parte do processo. A gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo e vai corrigindo os nossos erros. Então, não pare na primeira barreira, na primeiro desafio. Porque é só um desafio. Dentre inúmeros outros que ainda vão surgir. Então, dê a volta, corrija e siga em frente. E está tudo bem. Não é o universo querendo te poupar. Não é que há e não é para ser. É só um desafio. É só uma dificuldade. É só uma barreira. E qualquer carreira tem isso. Na carreira de terapeuta turístico, é a mesma coisa. Certo? Então, entenda isso com naturalidade. Siga em frente. E eu desejo que você consiga ser uma pessoa realizada, que contribui com a sociedade, com a humanidade. Uma pessoa que é plena, que é satisfeita com o seu mesmo. E ver na sua oportunidade de trabalhar, de ajudar as pessoas, de fazer aquilo que ama, uma forma de contribuir com o seu melhor. Desejo muito sucesso na sua jornada. Tudo de bom. E a gente se esbarra aí pelo Cosmos. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.